E o encontro em Brasília reúne, além de gestores municipais e estaduais, especialistas do mundo inteiro na área de saúde. A ideia é discutir formas de combate ao Aedes aegypti. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. A reunião é promovida pelo Ministério da Saúde e são avaliadas técnicas como o uso de inseticidas e mosquitos transgênicos para combater o vetor da dengue, do vírus Zika e da febre chikungunya. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, essas tecnologias devem ser avaliadas em vários critérios, como eficácia, custo e aplicação em grande escala. O resultado das avaliações vai ajudar o governo a selecionar as estratégias para combater o Aedes aegypti. O propósito dessa reunião é exatamente avaliar os aspectos de eficácia dessas novas tecnologias e a viabilidade para a sua aplicação nos municípios. Será elaborado um relatório sobre o resultado dessa reunião, que, obviamente, será submetido à direção do Ministério da Saúde para avaliação da possibilidade de implementação nos municípios brasileiros. E a Organização Mundial da Saúde, Renata, publicou nota esta semana esclarecendo que são falsos os boatos que associam a microcefalia a vacinas para gestantes. Segundo a OMS, as vacinas recomendadas para gestantes que são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde contra tétano, coqueluche, difteria, rubeula e gripe são seguras e eficazes e não oferecem risco à saúde de mães e bebês. Uma outra notícia, Renata, é a Organização Mundial da Saúde lançou um plano estratégico global para ajudar os países no combate ao zika e aos possíveis males que o vírus pode causar. A ideia é estabelecer um processo rápido de desenvolvimento e pesquisa de vacinas, diagnósticos e terapias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são necessários 56 milhões de dólares para implementar esse plano. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carolina. Obrigado, Carolina.